Pronto? Então vai! Olha o marcão! Eu vou ficar no meio, senão eu vou acabar caindo. Quanto mais vai ficar da show, mais vestido a gente faz. Vem correndo e faz uma coisa doida. Fazer uma coisa doida é que eu caí no chão, né? Só vem adiando minhas coisas. Aí, ó! Na moral! Passei!